Se você não me queria, não vivia, não vivia, não vivia, não vivia, não vivia, nem deixaria eu ver pra ajudar. Mas se você não me queria, não vivia, não vivia, não vivia, não vivia, nem deixaria eu me apaixonar. E me pareceu, não vivia, nem deixaria eu ver pra ajudar. Eu vim com mais você. Amém. Amém.